A CIDADE NO BRASIL É, bom, agora parece que eu quero jogar Parti aí, vi que tinha algumas caras ali no minimapa Comecei a ver que era por aqui que tava rolando a treta Matei um de um cara correndo aqui pela esquerda Acabei perseguindo ele E matei ele de costas Meu microfone tá perdido no Correio Internacional Então desculpem aí pelo som Provavelmente tá uma bosta o som Então é isso Joguei uma flecha ali, não tinha ninguém Tô aqui camperando Já matei três aqui, tô esperando pra pegar o meu predador Pegou o predador que o jogo começa a ficar melhor Tô checando os corners aqui, os cantos e tal Aí eu entrei aqui na casinha e tive que atender o telefone Ó que beleza, ó que jogador que gosta de jogar Esse cara é bom, hein Ó, ó lá, pegou o controle, deu aquele de novo Agora vai, vamos lá, continua o jogo Impressionante, ninguém me matou as duas vezes que eu fiquei parado Sem olhar pra tela, ó Isso se chama sorte Aí eu vi que o pessoal tava todo mundo lá no fundo Eu taquei uma granada inútil Vi o carinha ali no canto, tentei matar, não consegui Falei, bom, tacar uma flecha Acertou, marcou ele no mapa ali que eu uso o Recon Acabei matando ele UAV online Mais um pro predador Depois do predador eu começo a me soltar um pouco mais no jogo Porque... O predador pra mim é o início do meu killstreak Eu consegui limpar bem o meu killstreak Peguei um, vi que não tinha mais ninguém Me escondi aqui no cantinho Eu ia ligar o predador, vi o cara passando ali Resolvi matar em vez de deixar ele passar Agora provavelmente vou soltar o predador Vi mais um cara vindo Acabei pegando o helicóptero sem usar o predador O que é bom Acabei soltando o helicóptero E essa partida aqui não foi mais muito boa não Eu tava jogando com um amigo meu, tá? O... O nome dele é Nunes E a gente joga bastante Ele... Ele joga bem, mas esse jogo aqui ele não tá indo muito bem não Soltei o AH6 Acabei pegando esse cara no susto aí O cara podia ter lidado com uma facada fácil E aí eu vesguei total Não consegui pegar o cara Na hora que eu fui tentar pegar Eu vesguei mais ainda O cara me matou por trás Eu nem vi Aí eu vi que tava vindo um... Uma caixa ali Achei que era dele Mas aí no microfone O meu amigo pegou e comentou comigo Que era um avião Era um helicóptero Então, vamos lá pegar o helicóptero Antes que o inimigo faça Fui atrás Taquei lá uma granada Acabei pegando um cara Agachei pra pegar Aí eu olhei no meio mapa O cara tava vindo por trás Falei, deixa quieto Deixa ele pegar Que eu não vou roubar a caixa dele Coitado Tipo, seria muita mancada fazer isso Ele acabou pegando Tem que ser amigo, né? Nessas horas Não tem o que fazer Continuei correndo aí por esses Cantos do mapa Achei mais uns caras ali Geralmente quando vem em Vindo do... Vindo do... De um lado Geralmente vem mais Então, você tem que tá sempre... Prestando atenção Provavelmente acho que eu pegar dois Não, peguei só um Porque eu sou um newbie É verdade porque o cara foi esperto Ele se escondeu na casinha ali Aí o predador acaba não pegando É... Mas esse jogo aí foi legal Porque eu fiz bastante ponto Não que seja perfeito o jogo Mas... Eu não tinha onde postar Eu falei que ia postar outros Ando jogando bastante Pra tentar fazer um jogo bom Mas incrível que pareça Agora que tem a pressão De alguma coisa gravando Eu não tô jogando muito bem não Pois é Eu tô jogando muito mal aliás Muitas das partidas eu praticamente Peguei um cara aí Mirando no meu helicóptero Coisa mais idiota Que eu pode fazer É atirar Com a sua arma no helicóptero Peguei mais um predador Mas agora não adianta Que o meu history Que não vai linkar um no outro Vamos só matar uma Com o outro aqui Acabei atirando Acabei pegando três ali Roubei as skills de todo mundo Porque tava todo mundo subindo ali Mas não tem problema Agora resolvi ficar nesse cantinho aqui Que eu acho que esse canto é ótimo Pra ver lá no fundo Pra ver a gente que tá subindo Acabei vendo um cara ali Atrás da caixa Não conseguiu me ver Acabou tacando uma Uma Sentex E aí eu tô aqui Tentando pegar de novo Meu history Pra ver se consigo Fazer mais pontuação Acabei pegando dois Que estavam desatentos E vocês podem ver que eu recarrego Muitas vezes errado Eu nem chequei ali Mas o cara provavelmente Acabou de nascer ali Eu não recarrego muito bem As vezes eu... E se liga Ah meu Eu jogo muito Você viu esse predador Que ridículo Errei totalmente O que eu queria fazer Eu acho que eu acabei pegando um ali Não prestei muita atenção Mas... Acabei pegando um A última morte Mas não foi um dos melhores jogos que eu já joguei Foi um jogo bom Eu fiquei em primeiro, mas... Acredito que tive umas mortes meio bizarras Que eu poderia ter evitado E é isso aí pessoal Eu espero que esteja agradando todo mundo aí Com os vídeos que eu tô fazendo Não são as minhas melhores participações Mas no futuro Quando eu estiver melhorando Eu acredito que vai ter muitas outras coisas Eu queria tentar também Fazer umas análises de jogos meus Conseguir pausar Porque geralmente eu gravo E depois quando eu vou fazer a voz assim Eu tenho que ficar falando O... O vídeo enquanto ele roda no meu computador Se eu pausar Pausa a gravação da minha voz também Então eu queria tentar arrumar algum jeito de pausar Provavelmente acho que eu vou usar o theater pra isso Vou pausar durante o... Vou fazer a gravação do áudio e pausar no videogame O problema é que o theater às vezes tem uns lags estranhos Parece que você atira no lugar errado e acaba acertando o cara Bom, é isso aí pessoal Desculpa aí me prolongar muito depois do jogo Até o próximo aí Tchau, tchau